Dá isso aqui. Bora, que isso aqui é sério. Gente, cadê Rafael Zulu? Ih, acabei de encontrar com ele aqui fora. Você também quer uma selfie? Não pira, garoto. Eu sou agente dele. Ele tá vindo pra cá divulgar esse hotel, me comer, me engravidar. Não sei, tá em aberto ainda. Eu não sei nem se eu tô ovulando. Ih, tô ovulando. O quê? Você vai botar um ovo? Ai, garoto. Ai, mas que ótimas notícias, né? Um ator vai chegar no hotel, vai divulgar, vai entrar um dinheirinho... Não tem dinheirinho porque ator não paga. O ator faz um story assim e foi, garota. Como assim, gente? Esse é o ator é que tem dinheiro? Não é você que fala não, viado? Ai, carajo, sim. Vai. Não pira, menina. Ator famoso não paga. Ele faz um selfie assim, um story e foi. Ai, carajo, mais despesas. Ai, gente, a pessoa pensa pequeno, né? Um Rafael Zulu vindo pra cá, cheio de coisa pra entrar, você pensando em dinheiro. Mas como assim ator não paga, gente? Por que ele faz story, linda? Já te falei, tá no texto. A minha prima tá sabendo disso? Tudo combinado com ela já. Ele vai chegar aqui, vai divulgar o hotel, vai... Aí você teria que ler o texto pra saber o que mais ele vai fazer. Sim, já combinei tudo com ele. Ele vai chegar aqui, vai divulgar o hotel, vai... Esquecer. Coisar, né? Sim, já combinei tudo com ela. Sim, já combinei tudo com ela. Ele vai chegar aqui, vai divulgar o hotel, vai ficar comigo e vai... Ai, carajo. E o convite, o convite, o convite. Sim, já combinei tudo com ela. Ele vai ficar hospedado aqui em troca do meu corpo e dois convites pro festival. Será que se eu fizer um stories, será que ele não me daria um convitinho? Coitada, dá uma peninha, né? Não, stories não tem mais como o convitinho, mas você pode me mandar um nude, se você quiser, que eu posso avaliar. E se, por acaso, assim, eu fizesse uma permuta, né? Porque você sabe que eu sou ator, eu tenho uma vasta rede social, né? Então, de repente... Ai, coitada, tem dois seguidores. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu pegaria você? Eu pegaria você. Eu acho você bonitinho, eu acho você bonitinho, mas eu estou focada em Zulu, conhece? Ah, Angel. Pois então, me espera à noite, tá? Como assim, espera à noite? Você está dando em cima dela aqui na minha frente, é isso? Não tem nada disso, não, dona Jo. É como minha avó já dizia, quem faz a fama deita na cama. Só que agora, Angel, eu estou sem sono. Esse menino é bonitinho, mas ele é burrinho, né, gente? Olá, hola, Angel. Como você conseguiu comprar um ingresso? Está tudo esgotado há seis meses. Virou do FBI? Ixi, agora? É investigativa? Eu consegui porque eu sou RP aqui em Miami, meu filho. Se isso der errado, o prejuízo é da senhora. Sim? Sim. Jô, vai saber isso. Estou direitinho com a minha prima Rosa, hein? Hum, essa Rosa aí, estou preocupada com ela, hein, dona Jo? O quê? Estou achando ela esquecida. Você não está assim, não, já, não, Catarina? Eu? Um pouco, né, Paulo? Mas vamos tocar o texto. Porque das três, entre você e Laura Cardoso e Fernanda Monturego, você foi a que mais envelheceu bem. É o chip. É o chip da testosterona. Estou com cara de 50. Mas eu vou lá ver, tá? Vou ver essa história direitinho com a minha prima, hein? Está gostosa hoje, hein? Eu sempre. Porra! E aí E aí Gente, eu tô até ofegante. Você não tá... Não tá fora do peso, não, garoto? Não é isso não, meu amor. Eu tava lá fora. Vários caras chegando em mim sem parar. Ué, gente. Tá cobrando quanto? 20 reais. Se for uma rapidinha, né? E se o cara for gato mesmo, eu nem cobro. Faço de graça. Maravilha. Então, e tem público pra isso? Amor, tava rolando engavetamento de carros lá. Tá de tanto que carro que parou quase batendo. Eu tive que sair correndo. Não é o Ibama atrás de você, não, Ferdinando? Que que é isso? Dei descarga na sua inveja, idiota. Poxa, você não tá vendo, não, que eu tô de Julia Roberts numa linda mulher? Você não percebeu? Julia Roberts com retenção de líquido, né, fiado? Eu, hein? Para, sério. Eu não tô igual. Olha isso. Tô, deixa eu ver. Tá igual. Pior que tá, sabia? Feijão, eu já achei que você secou, sabia? Não é? Tá vindo uma cintura aí que eu tô vendo. Tá vindo de Tóquio. Mas tá vindo. Não, é porque eu tô um pouquinho insegura. Eu tô achando que esse figurino tá me engordando um pouquinho. Não é a churrascaria que você tá indo aqui no intervalo, não, Magelo? Que isso? Você olha pro meu prato, você só vê salada. Salada em cima, né? Porque embaixo você bota carré que eu já sei. Eu parei com essa dieta low carb porque tava me dando gases. Ferdinand, toma cuidado com isso, hein? Que se você solta um peido num red cap, você mata um Richard Gere, Hollywood te processa. Ah, escrota. Tá fazendo o que, garota? Ai, tô dando pinta por aqui mesmo, não tenho o que fazer. Mas eu queria ir mesmo no show da Ariana Grande. E depois dar uma desfilada naquele red carpet. Tá, então eu vou pintar esse carpete de vermelho aqui e você fica andando aqui, tá? Ó, ó. Babaca! Ah, sai. Ai, meu Deus, olha. Eu sonhei essa noite... Garota, vou falar contigo. Sonhei essa noite que eu tarra, subi no Morro do Cerão peladinha. Né, Vi? Eu subi, eu desci, eu subi, eu desci. Só no sonho. Tu acredita que eu esmagreci? Ué, Jabulani. Tá pronta pra sair na hora das passistas? Não é passista, não. Ele é bateria, que ele engoliu o tambor. Tá dentro dele. Ih, olha o recalque duplo vindo. Desviei. Eu tô vestido de Julia Roberts, meu amor. Pra ver se eu cato um milionário nessa festa aí. Ah, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá de Julia. Tá de Julia Roberts. Tá, tá dizendo que tá, tá, né, chefe? Fala, tô sabendo que vai ter uma festa, festival, vai ter comes e bebe, comida livre, tudo de graça. Comida livre, sexo livre, vai ter tudo livre. Festa de artista é assim, você não sabe? Mas, Jabulani, não é possível que você não saiba onde é que tá vendendo o ingresso. Você é porteiro? Porteiro é meu Ed, tá? Porteiro é meu Ed. Aqui o porteiro aqui, ó, pra você. Tá, que eu sou concierge internacional, meu amor. E não tem mais ingresso. Fique sabendo que não tem mais ingresso. Tá tudo esgotado. Não é possível que vocês não saibam onde tem um cambista, onde tem alguém vendendo por debaixo do pano, na falcatrua, o negócio da coelha, não tem. Cuidado que contrabando aqui é crime, hein, da cadeia. Gente, cadeia aqui. A cadeia daqui é maravilhosa. Ela não fica lotada. Cabe vocês dois juntos na mesma cela. Vocês querem saber? Eu vou acabar com essa merda. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar o cinema, vou botar surrasco, vou botar litrão, vou botar cracudinha, vou botar espacista sambando. Eu quero ver os pessoal do cinema vai todos pra minha festa. Eu vou micar com essa festa de vocês. Tá achando que é só porque é um festival de cinema que eles vão querer assistir vovózona em 3D, né? Ai, coitado. Meu amor, vou falar um negócio pra tu. Os homens tudo vão vir, sabe aonde? No cheiro. Não é bocado de arrepiar. Essa minha vida é mesmo de amargar. Só mesmo de empenhar, aos outros dos agarrados. No seu lugar. No seu lugar. No seu lugar. A minha triste história. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite, prazer. Olá, tudo bom? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampak, Delatouche e Tuany de Bolda. É, prazer. Eu sou o Clossiérgio daqui, tô toda cagada em te conhecer. Legal. Ai, ai. Ui, meu. Chego. Eu acho que eu tô tendo... Ai, meu, que eu pego essa... Deus do céu, que eu pego esse homem na cama, eu quebro. Ai, eu acho que eu tô passando mal. Opa, opa, opa. Tá tudo bem, né? Você é queda de pressão. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. É uma pressão que é queda. Tá, acabou. Mas não vai ser... Sai daí, garota. Deixa ele quieto. Vem cá, eu achei que você demorou. É, viagem, né? Viagem longa, eu tô exausto. Na verdade, eu tô precisando mesmo de uma boa chuveirada. No meu quarto tem ducha, no meu quarto tem ducha. Tá tudo certo, já fiz até a chuca, tá? Vou aqui pegando sua mala, você vai adorar, tá bom? Adoro mala. Obrigado, hein? Fazer um bem bolado. Que o quarto dele é mesmo que o meu. Tu me pega e ainda pega a Julia Robson e o Arthur. Ó, tô indo pro quarto. Obrigado. Fica tranquilo que eu tenho um tranquilizante para animais de grande porte. Caralho, que lindo. Tudo bem? Olá, olá. Retonte essa língua, né, gente? Caraca, Rafael Zulu. Tudo bem? Você é muito meu fã. Tudo bom? Tchau.